Agora o nosso assunto aqui no Brasil em Dia é um tema vital para qualquer sociedade, a saúde. No domingo, 17 de setembro, é comemorado em todo o mundo o Dia do Doador de Medula Óssea. A data foi criada para conscientizar as pessoas sobre a importância dessa atitude que contribui para o aumento do cadastro de doadores e salva vidas. Segundo a Associação Global de Registros de Células-Tronco, existem cerca de 40 milhões de doadores de medula óssea no mundo. O Brasil, por meio do Registro Brasileiro de Doadores Voluntários, que tem 30 anos de existência, possui mais de 5 milhões e 600 mil doadores cadastrados. É o terceiro maior registro no mundo. Já viabilizamos mais de 5 mil transplantes, tanto para pacientes no Brasil quanto no exterior. E é importante deixar claro que mesmo que o paciente precise muito da doação, e às vezes o doador é o único doador compatível, a doação só ocorre quando o doador é avaliado, está em condições de saúde para doar. O transplante é para tratar de doenças que afetam as células do sangue, como as leucemias e os linfomas, e se dá com a substituição de células da medula óssea doentes por células sadias. No Brasil, em 2021, foram realizados cerca de 3 mil transplantes de medula óssea. E só neste ano, nos primeiros seis meses, já foram feitos mais de 2 mil. E graças aos doadores, esse servidor público, que é doador de medula óssea há 9 anos, é também um grande incentivador para que mais pessoas tomem essa decisão de salvar vidas. Dentre 100 pessoas que, de fato, se dispõem a doar, apenas uma ali tem compatibilidade. Então, assim, quanto mais pessoas puderem se sentir motivadas para poder, de fato, ser também um doador de medula óssea, de fato, sintam-se convidados, porque a gente pode ajudar muitas pessoas. O doador, para se cadastrar, tem que ir a um hemocentro. Nesse hemocentro, ele vai fornecer seus dados pessoais, vai fornecer uma amostra de sangue. Essa amostra de sangue vai fazer uma tipagem genética de compatibilidade inicial. E são esses dados que nós temos para 5,6 milhões de voluntários que se cadastraram. Ao longo desse tempo, o doador fica disponível para os pacientes que não têm doador na família. Então, o nosso trabalho, além de cuidar dos dados dos doadores cadastrados, é também tentar encontrar um doador compatível para aqueles pacientes que não têm doador na família e precisam de um transplante de medula óssea.